Olá, queridos alunos da Escola João Salto. Aqui quem fala é a professora Diramar, Educação Física, e hoje iremos falar sobre outra capoeira. Vamos começar pela origem e a história da capoeira. Bom, a capoeira, pessoal, ela teve a sua origem na época da escravidão no Brasil. Por quê? Porque muitos negros foram trazidos da África Ocidental para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cano de açúcar, nas fazendas de café, nas roças, nas casas dos senhores. Como eles vieram, eles trouxeram consigo suas tradições culturais. O que são tradições culturais? A cultura do povo, onde envolve tudo. Envolve a comida, típica, religião, dança. Isso significa tradições culturais. E no começo, eles apresentavam a capoeira como uma dança, um divertimento apenas. Então, a real intenção mesmo deles era treinar os movimentos para preparar, para fugir dos cativeiros. Então, eles, como mistura música, mistura agenda, dança, ela tem um acompanhamento musical, eles achavam que era uma coisa ingênua, era uma dança, mas não. A real intenção deles era treinar os movimentos para fugir do cativeiro e para se defender. Então, eles usavam a capoeira como uma das armas para se defender dos seus opressores e fugir dos cativeiros. Então, a capoeira, ela passou a ser uma forma de luta e de resistência desse povo. A capoeira, pessoal, ela foi criada pelos negros escravizados para ser executada em situações arriscadas de confronto. Só que hoje, já não é mais assim. Hoje, ela é praticada em diferentes espaços públicos e privados. Ela é uma representação cultural, que mistura esporte, luta, dança, cultura popular e brincadeira. O que caracteriza a capoeira? Ela é caracterizada por movimentos ágeis e complexos, onde se utilizam os pés, as mãos e os elementos ginásticos acrobáticos. O que é ginásticos acrobáticos? São saltos, giros, mortais. E o que diferencia a capoeira de outras lutas é porque ela é acompanhada de música. E as outras lutas não têm acompanhamento musical. Vamos falar sobre algumas características da capoeira. A capoeira é acompanhamento de música, feito por berimbau, canto e palmas. Não só o berimbau. O berimbau eu coloquei porque é um instrumento mais conhecido. Mas tem o agogo, o tabaco, o cachixi e tal, outros tipos de instrumentos utilizados na capoeira. A capoeira não é só o berimbau. A formação dela, como é feita? A formação da capoeira é feita em roda. E a graduação do capoeirista, que é feita por cordas de cores diferentes, amarradas, ratadas na cintura. Então, conforme vai subindo a graduação, vai levando a cor do cordão, da cordinha. Tipos de capoeira. A capoeira, pessoal, existem dois tipos. A capoeira de Angola e a capoeira regional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada estilo. A capoeira de Angola, ela é original daquela que era praticada pelos escravos. Então, ela é a primeira, tá? É o estilo original. E ela, a maneira de jogar essa capoeira, ela é mais lenta. Ela é composta de movimentos executados de modo rasteiro, tá? Que é rasteiro perto do chão, né? Uma capoeira baixa, que a gente fala. E esse estilo, ele foi criado pelo mestre Pastinha. Já a capoeira regional, é uma capoeira com estilo mais contemporâneo, né? É a capoeira mais moderna, onde pecou a original, que é a de Angola, e teve adaptações, tá? Ela possui atributos de outras artes mais marciais em sua prática. É o que eu falei. Pegou a original, misturou com alguns movimentos, né? Atributos, seriam algumas coisas, né? De outras artes marciais, na prática, e nisso criou a regional. E a regional, a característica dela, ela tem movimentos mais rápidos, mais altos, e o estilo foi criado pelo mestre Bimba. Então, ó, recapitulando. Capoeira da Angola. Foi a primeira capoeira, tá? Original, praticada pelos escravos. Ela é jogada de forma mais lenta, é composta por movimentos rasteiros. E o mestre é o pastinha, capoeira regional, capoeira contemporânea. Ela é uma capoeira mais rápida, movimentos altos. E o seu mestre é o mestre Bimba. Aí eu deixei pra vocês duas atividades pra vocês responderem. Vocês vão responder aí mesmo, nessa folha da apostila. Vocês vão responder abaixo aí, dos números. Porque tem número 1 e número 2. Mas eu não deixei espaço pra responder. Não tem problema. Respondam abaixo das questões. Coloca lá, número 1 e coloca a resposta. Enumera, número 2 e coloca a resposta. Ok? Espero vocês na próxima atividade. Um beijão a todos e fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.